Ricardinho do Esporte TV elogia o golaço de Alan Patrick do Internacional que fez um golaço com curva de falta contra o Chris Silma nesta terça-feira e é um dos gols mais bonitos de falta desse campeonato. Confira os elogios do Ricardinho, ex-jogador da Seleção Brasileira. Os 10 mais bonitos. E aí, ao final, a gente pode decidir se refaz a lista. Vamos rodá-la para colocar esse pela história e não pela beleza exatamente do lance. A gente vai por ordem cronológica, tá? Mostrar para vocês esse Top 10. De La Cruz, na primeira rodada. Flamengo 2, Atlético-Io. Olha, Ricardinho, e é só gol bonito, cara. Na terceira rodada, Savarino, Botafogo 5, Juventude 1. Bateu na trava e entrou. Na quarta rodada, Scarpa, em Cuiabá 0, Galo 3. Ele não avisou o cara da barreira, mas foi criativo. Ah lá, Ronaldinho. Não, foi criativo. Foi criativo. Hulk com essa pancada contra o Bahia. Trauco, em Atlético-Io 1, Criciúma 2. Décima rodada. Quanto do goleiro. O goleiro foi adivinhar a barreira. Esforça, belo gol, hein? A bola subiu pra caramba, depois desceu. Vasco 2, Corinthians 0. É, bolaço. Bolaço. Clayson, em Cuiabá 2, Criciúma 1. Vigésima quinta rodada. Rafael Veiga, Palmeiras 5, Criciúma 0. Vigésima sexta rodada. É tudo goleiro também. É tudo goleiro também. Memphis marcava o terceiro gol do Corinthians. Estava 2x2 o jogo, na vitória de 5x2 sobre o Furacão. Trigésima rodada. E, por fim, o gol que inspirou a lista. O gol do Alan Patrick. Terça-feira contra o Criciúma. Eu não vou refazer pra colocar o Davi Luiz, não. Vai ficar fora do top 10. Posso lembrar de outro? Cinco gringos, cinco brasileiros. Cinco gringos, cinco brasileiros. O Hulk tá representado aí com o gol contra o Bahia, né? Mas, pra mim, o gol de falta dele contra o Palmeiras é mais bonito do que o gol de falta contra o Bahia. Contra o Bahia, ele enche o pé. Mas, contra o Palmeiras, cara, é tão preciso a altura, a velocidade. É absurdo. Eu gosto mais. Mas é questão de gosto, absurdo. Absoluto. Professor, abra o livro de reclamações. A gente anota o Lozete. Faz o top 11 aí. Faz a análise depois do programa. Mas é bacana você falar de um campeonato que já teve 18 gols de falta, cara. Lógico. Ainda bem, né? Sim. Vamos voltando com os gols de falta. O sinal de que os batedores estão treinando. E só gol bonito. Sim. Ah, teve o canto do goleiro, que geralmente o goleiro quer adivinhar e aí acaba... Dá um passinho. Acaba tomando, mas teve cada golaço. Esse do Alan Patrick Lutti, com um grau de dificuldade grande, sabe por quê? Porque ele bate de pé direito e ele bate saindo da barreira, né? Ele não corta a bola. Ele bate saindo da barreira no canto esquerdo do goleiro. Golaço. Pra encerrar o capítulo. Tem que estabelecer o critério, Zeck. Desculpa. Dos pesos, né? A gente tá vindo aí de uma prova do Enem. Criatividade ou plasticidade, né? Lembrando, falando um pouco de Enem também, pra falar um pouco das aulas de física, que minhas notas não eram muito boas na época. Mas eu lembro da história da parábola. Então, assim, eu particularmente tendo a gostar do gol de falta, que é mais próximo da linha da grande área. Por isso o gol do Savarino eu acho muito bonito, que ele é bem próximo mesmo. Mas eu gosto do elemento da criatividade. Então, por isso o gol do Scarpa, o gol do Davi Luiz, entrariam no meu top. Aí o critério é meio subjetivo. Tá bem. Dívida de reclamação.